menino o cavalão aí ó tem umas vaquinhas aqui um gado maior a boiada maior tá pra trás ali tem essas aqui tá aqui no recanto aqui no petinho aí ó vamos procurar o vizinho aqui para colocar ele a mãe dela é um gato muito braba inclusive ela tá até aqui atrás de mim vou fumar aí pra vocês e aí é o meu bizarrinho não sei que vai dar mamar que certo Olha o moçada, olha a vacuna, olha o moçada, só o urbis aí, nós ia dar mamar, mas parece que eles já mamam os dois peis de trás, mas talvez vai dar mamar, não tenho certeza, pois ainda vai curar ele, mas olha que bizarro chique. Ele foi fraquinho, eu pus ele para mamar naquela hora que ele estava mamando, ele mamou fraquinho mesmo, estava com a doença, tudo atorado de pneumonia, eu senti que ele estava sentindo falta de ar, aí eu peguei e apliquei dois ml do selecioneiro, hoje ele está esperto já né, então graças foi o meu medicamento que eu fiz dele, se eu não tivesse ainda dois ml do selecioneiro para combater a pneumonia dele, hoje ele nem levantava, ele levantava, quando o remédio é feito, ele mamou dois peis de trás, não precisa dar mais remédio para ele, não precisa propor mais remédio agora, nem na boca dele. Olha aí galera, graças a Deus, vocês vêem que Deus é bom, nós veio aqui com entenas, intuitivo de colocar ele para mamar, só que agora ele já mamou os dois peis de trás, então agora não precisa colocar mais para mamar, aí nós só vai fazer duas ml de selecioneiro, vai levar ele no curral para fazer o remédio, para acabar de ficar completinho, certo moçada? Nós veio com um intuito e já está fazendo outro intuito, que é fazer mais uma medicação dele, certo? Não guardadinho, isso é o bezerra, tá bom? Não guardadinho, isso é o bezerra. Você vai pegar, né, mano? Oi? Hoje estamos aqui, hoje é lidinha, hoje está bruto, hein moçada, nós veio com intuito, vai fazer vários outros intuitos, é isso aí, estamos na lida, estamos no trecho, chama não, convolta. oi menino da pecuária tá no 3 boiagueira a cara tá aí ó no cavalo de boa vamos levar essa vacuna oi 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 a whip Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.